Música Voltando aqui com o Cofi, com o Cofi, você acabou de ligar na BNTV Canal 22 Você está comigo e com o André do restaurante Leandro E ele está me ensinando a fazer um carrego de leite da caipira O risoto de limão ciliano Hum, tá maravilhoso? Bom, no bloco anterior, ele temperou tudo direitinho Aí foi para a geladeira, né? Olha o que aconteceu, nós colocamos no forno para assar E assim, ó, do jeito que vocês estão vendo, ele foi assim para o forno O caldo está pronto também, né? Que foi feito O risoto E o carré já está assadinho Depois eu vou mostrar um truque para vocês E olha, eu estou louca para ver também O que você vai fazer agora, né? Então, o rodamento, você é assim O carrézinho ficou aqui no forno de 40 a 50 minutos E você não cubra com o forno desse jeito Não, ali eu não uso papel aluninho Tá Perfeito E aí, outra coisa importante é o seguinte Metade do cozinheiro do dedo, você vai deixar no forno de 50 minutos Metade do cozinheiro do dedo, você deixa no forno de baixo E depois você aumenta um pouco para dar uma puruca Na carne, tá? A gente trabalha assim Então, a gente vai tirar aqui o alumínio do carrézinho Tá? Vai desmuda o alumínio E dá um pouquinho de trabalho Tá? Enquanto ele vai tirando o alumínio, eu quero que faça para vocês, gente E o adubalina feminina está com novidades lá na Metropolitana Estão vendo essa blusinha que eu estou usando? Linda! Olha só, ela é de alcinha Olha que charme! Postou, mulherada? Tem branca, tem preta E tem de volta coragem, um beijo assim São lindas para você usar Por baixo das suas camisas, o da Alina também Agora você tem regatinhas Com rindinha e sem rindinha Vocês vão amar, mulherada Caramba, que tinha que fazer Você tem uma branca pra mim, viu? E tem também, né? As lojas lá já foram democratas? Já, já foi Marcos, já comprei sapato No cabelo No cabelo No cabelo, no cabelo Eu comprei no cabelo Verdade Que legal Ah, mas lá os homens ficam mais elegantermos mesmo Mas muito mais elegantermos, né? Certeza, certeza Pois é, são amores São amores, né? A gente estive aqui conosco na semana passada Um beijão pra vocês, viu, lindos? Então, é lá no tropopo que você vai encontrar É a do Dario Você vai fazer o que acontece de alguma coisa? Não, eu só vou Tá vendo? Eu tirei o... Tá Tudo o... Você quer comprar? É, eu quero comprar Espera aí que eu já pego pra você Daqui a pouco eu tenho o número de falar Aqui você vai... Eu vou montar o prato Ah, eu vou montar o prato Você vai ter como Com os nossos pratos aqui Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco E o meu querido amigo A gente vai dar uma vez Agora... Se você quiser colocar ali em cima Pode? Por Eu vou pururucar o... O César É, pururucar? É Eu trouxe um equipamento aí que eu vou mostrar pra vocês É Chama pururucador Isso dá uma palíquia Isso era legal Antigamente as... Até algumas pessoas usam, né? Esquentar o óleo e pururucar a leitura com óleo Dá certo também Mas às vezes é perigoso Porque estoura Pode ser queira É E deixa a carne Com mais isolada E com mais gordura Então é muito legal Tá Então a gente usa o equipamento que eu trouxe aí Pururucar a leitura no final do ano Até o próprio carinho E a gente vai ser um equipamento É Nessas lojas que vem de cozinha Então Ali pra parte da... Assim só tem um Entendi É legal Aqui de fogão Um botinhãozinho Um botinhãozinho As chapas São nessas lojas Contra aqui em Orismel Contra aqui em Orismel Contra aqui em Orismel Que caga Não custa caro Super legal Vocês vão ver Pra você que gosta É Você gosta de fazer qualquer coisa De pouco Vai ficar maravilhoso Maravilhoso E vou no pessoal de família Então tá ótimo Pode ligar Enquanto isso eu vou ter um espaço aqui Pra você que quer Ligar no mesmo palco Então Você É só Linar A linda Número 383 Zó Prente a Catedral No telefone 3324 11 12 9 E você vai encontrar Da linda democrata Daquilo Esquisa E agora Olha Olha Legal Então a gente Liga o gás Né Você fala o gás E já tá Liga o gás Então Liga aqui Gente Se você Vai ficar ver Vai ficar muito vermelho É Não dá muito pra ver Assim Né Acho que porque tá Calçado aqui Né Daqui a pouco Vai ficar um vermelho Danado Aqui E aí você Tá vendo Patrícia Começando a vermelho Começando a vermelho A vermelho Isso Né Aumentar aqui O gás E a chama Fica só pra dentro Fica lá pra dentro Ela não sai Só dá pra vocês Verem Dá pra ver Tá vendo Aí você Encosta aqui Olha lá E vai ver Um caro Do dinheiro Tá Vamos esperar Mais um pouquinho Pra ficar bem Né E olha Exato E olha Só Então você vai lá Bom Já falei Da nossa Do açaí E olha só A gente Falar pra vocês Daquem Da nossa Olha Olha só Como vai ficar Isso aí Quanto eu tenho Chegando pra Ah Legal Uns três minutinhos Pra porurucar É Ó Tá vendo Que ela vai voltar Tô começando a esquentar Tem que ficar O excesso Da água E do líquido E de seguida Já começa Porurucar Ele vai ficar Porurucar Tudo assim Igual Vai Ah é Deixa eu mudar A posição Porque esse lado Tá mais Gente Que louco Ai Olha que bacana Ó Ó Consegue Vê Isso Ó Ó Eu acho que a Ana Maria Nunca levou A cidade Programada É o primeiro Você vê O funcionário Meu O funcionário Meu Ele não conhecia Isso aqui Ela tinha porurucado Com maçarico Tudo Até com ar quente O funcionário Meu Trabalhou No restaurante No rumbi Que falou Você vê O que você acha Dessa ideia Vamos lá Vamos lá Para a Maria Braga De presente Olha lá Gente Ó Gente Pessoal Debrega Ó Deixa eu ver Se pega Meu microfone Ó Tá vendo Gente Que demais Não pode deixar Porque Se não tá Tá bom De queimado Tá vendo Essa partinha Aqui Já vai Tá pouco Aí a gente Regra Tá burrado Aqui ó Vamos colocar Aqui Tá bom Olha Gente Olha só A buruca Vocês viram Aqui demais Muito legal Adorei Adorei Essa ideia Fantástica Mesmo E agora O que nós vamos fazer Vamos lá Agora a gente vai Começar a fazer O zoom Você vai querer Só parar Agora Isso Eu vou E deixa a boca Essa aqui de lado Isso Exatamente Então Estão tudo batendo a mão Vamos falar pra gente Ir pra um comercial Rapidinho E é só Então você ir pra um comercial Falando com você Muito em breve A nossa cozinha vai mudar Viu A ou Ou é Ou a esquina Já tá tudo pedindo Já tá Fácil Que a fazenda Acho que Não vou falar Quanto tempo Não sei quanto tempo Direito ainda Mas acho que Uns 30 dias Mais ou menos A gente vai estar Com uma cozinha Novíssima Novíssima Como na Louie House E daqui a pouco A gente vai falar Vamos sair Indicado Tá bom Vem que a gente vai Super rápido E sair aí não Tá